No vídeo de hoje, eu vou dar para vocês uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol Natal posicionado no Zodíaco de Touro, de acordo com a Astrologia Helenística. Meu nome é Lucas, eu sou um astrólogo védico e astrólogo helenístico profissional. Eu sou especializado em compatibilidade amorosa de mapa astral, que nada tem a ver com sinastria, mas sim com o Arte da Cota Mila. Sou especializado em Medicina do Ayurveda aplicada ao mapa astral. Caso você deseja te dar uma consulta de mapa astral comigo, você deve me enviar um e-mail para joitichabrasil, arroba de e-mail.com, qual eu vou deixar aqui na caixa de informações do vídeo. Caso você deseje obter os meus serviços, é por esse e-mail que você deve me localizar. Hoje nós vamos dar uma descrição de personalidade para alguém que tem o Sol Natal posicionado no Zodíaco de Touro. O que representa o Sol? O Sol representa o nosso espírito, que é o que é chamado em grego helenístico de pneuma, e no sânscrito védico de Atma. O Sol é o astro mais espiritual de todos, mas o Sol também é um astro naturalmente maléfico. Então, a posição zodiacal do Sol indica que o Sol ilumina aquela parte do céu. Quando nós temos um Sol posicionado em Touro, o Sol ilumina os temas de Touro, indicando que a parte mais consciente da personalidade da natividade vai operar de maneira taurina. Na astrologia helenística se utiliza o Zodíaco Sideral, que faz um ajuste de precessão das estrelas. Então, isso significa que o Sol ingressa na constelação de Touro em 18 de maio e se retira dessa constelação em 17 de junho, anualmente. Para você ser considerado taurino ou taurina, ou mais especificamente alguém que tenha o Sol posicionado em Touro, você necessariamente precisa fazer aniversário entre 18 de maio a 17 de junho. Se você não faz aniversário nessa janela de tempo, você não é de fato considerado taurino ou taurina pela astrologia helenística. Para essa aula, nós vamos utilizar o diagrama sul-indiano regular, que vocês veem aqui na lousa. E as iniciais do Sol, na língua portuguesa, são representadas pelas letras S.O. Para você ter o Sol posicionado em Touro, como que você acha essa informação constando nesse diagrama? Você tem que ter as iniciais S.O. dentro dessa caixinha, ao lado do grifo de Touro. Então, quem é este Touro que está por trás do Zodíaco de Touro, de acordo com a astrologia helenística? Esse touro é um touro branco, o qual o Zeus, o filho de Cronos e Réia, se disfarça para raptar uma donzela fenícia chamada Europa. Porque o Zeus é conhecido como sendo um homem mulherengo, e ele não é fiel a nenhuma dessas mulheres. Mas ele tem uma sétima esposa, a Hera, que é particularmente ciumenta e que ataca tanto as mulheres, quanto os filhos que Zeus tem com essas mulheres. A Hera tende a atacar. Então, para a Hera não atacar a Europa, o Zeus se disfarça de um touro branco e vai até a cidade de Tiro, no Oriente Médio, que naquela época era uma cidade da Fenícia ou de Canaã, em que Zeus conduz a Europa de Tiro até a cidade de Quinossos, na ilha de Creta. Do relacionamento entre o Zeus e a Europa, vão gerar alguns filhos, sendo o mais importante o Minos, que ele vai se casar com Pacífia, filha de Hélio e Pérsi, e o Poseidon vai presentear o Minos com um touro branco, que deve ser sacrificado para consagrar Minos como rei de Quinossos. Só que a Pacífia se apaixona por este touro, por causa de uma maldição de Afrodite, e Pacífia comete atos de zoofilia com este touro de Creta, que gera o Minotauro, que ele é um homem, que ele tem um corpo de homem, mas a cabeça de um touro. E a cada nove anos, este Minotauro se alimenta da carne humana de sete meninos e sete meninas, da cidade de Atenas, na Ática. Motivo este que faz com que o Minos ordene ao arquiteto Dédalo para construir um labirinto no subsolo do palácio de Quinossos, na ilha de Creta. Então, o Minotauro entra no labirinto para cometer esses atos de canibalismo. Um dos atenienses voluntariados é o Tessi, o filho de Egeu e Etra, que vai até a cidade de Quinossos, em Creta, para decapitar o Minotauro. Então, este grifo do touro, que vocês estão vendo aqui, é uma cabecinha de touro com cornos, faz, na verdade, referência a três touros diferentes. Tanto o touro, em que Zeus se disfarça, quanto o touro de Creta, quanto o Minotauro. E eles têm a cor branca. É por isso que os asterismos de Pérsios e do Cocheiro, que ele é conhecido na astrologia helenística como Eníocos, é por isso que Pérsios e Eníocos, em touro, têm como cor branca, que faz referência a esses vários touros, que eles têm a cor branca. Então, no início da cosmologia, nós temos o início da história, não começa, na verdade, no que se entende hoje como o mundo greco-romano, mas sim nas estepes pônticas, no que hoje é a Ucrânia. Então, o Criador não-manifesto é conhecido como sendo a Mônada. E a Mônada vai reunir os elementos primordiais, como o barro, a água e a criação, para criar os protógonos, que são os seres humanos primordiais, como, por exemplo, Gaia, Chaos, Tártaro, Aion e Adan, que todos eles nascem nas estepes pônticas e migram para uma região chamada de Fórum Boário, que atualmente fica na cidade de Roma, que é a capital do Vaticano. Não a capital do Vaticano, a capital da Itália. E a cidade do Vaticano fica dentro da cidade de Roma. O Fórum Boário, ele é mais especificamente, no que hoje está, a cidade-estado do Vaticano, que é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o Mônada encarnado, ele vai nascer de uma relação entre Aion e Ananki, e quando a Mônada assume a forma humana, ele se chama Fanes. Então, o Fanes é, na verdade, o primeiro nome de Deus. Fanes, e o Jesus Cristo é reencarnação de Fanes, pois a história de Jesus Cristo é marcada pelo seu martírio na cruz. E Fanes também é martirizado. Na verdade, Fanes é considerado o primeiro mártir da história da humanidade. É o primeiro mártir grego, e ele vai ser canibalizado pelos protógonos. No Fórum Boário, especificamente dentro de uma caverna. Então, é por isso que a sede da Igreja Católica Apostólica Romana está situada no que hoje é o Vaticano. Porque no início da cosmologia foi exatamente no Fórum Boário, onde hoje é o Vaticano, onde aconteceu o que se chama de esparagmos e do homofagos do cadáver de Fanes. E o Brasil abriga a maior população católica apostólica romana do mundo, fazendo com que o Brasil tenha uma forte ligação com a cidade do Vaticano. E, então, a astrologia védica tem uma forte ligação com a astrologia helenística. Porque, depois que Fanes sofre este esparagmos, esse homofagos, ele vai reencarnar agora como sendo Varuna. Quem estuda a astrologia védica, provavelmente, já deve ter ouvido falar de Varuna, que é a divindade de Shatabishak, Nakshatra. Varuna. Varuna é o filho de Cáspio, também conhecido como Caxiapa, e Aditi. O Varuna vai nascer na beira do rio Kama. O rio Kama é um rio subsidiário de um rio maior, de uma bacia hidrográfica maior, que, na antiguidade, era chamado de Rassatala. E que, nos tempos modernos, se conhece como o rio Volga. O rio Volga é um rio que está situado na Rússia, no que a gente entende atualmente como a Rússia. Ele nasce na Rússia e ele tem a sua foz no Mar Cáspio. É por isso que, antes da cristianização do Império Romano, a religião do Império Romano, desses imperadores romanos, antes do nascimento de Jesus, eles eram seguidores de uma religião chamada Mitraísmo. Porque, depois que Phanis morreu, canibalizado pelos protógonos, o Phanis vai reencarnar agora como sendo Varuna, sendo Jesus Cristo, reencarnação de Varuna. E o Erastes de Varuna é Mitra, que ele é um outro filho de Cáspio e de Aditi. E o Varuna é considerado o primeiro mártir do Oriente. Ele é o primeiro mártir indo-iraniano. Se vocês repararem com calma, a constelação de Touro, ela tem um asterismo dentro da constelação de Touro chamado de Pérsios, que ele é, na verdade, o primeiro asterismo do zodíaco lunar. O Pérsio tem ligação com os arianos e com os iranianos. Então, o Varuna, no início, ele era adorado tanto por arianos, quando falam arianos, entenda-se indianos e iranianos. O que diferencia a civilização indo-ariana da civilização grega é a questão de que os arianos e iranianos, eles eram normalmente vegetarianos. E já os gregos, não. Como vocês viram, o Fannes, ele teve uma... ele foi canibalizado. Na Astrologia Védica, existe o sistema dos sentimentos da vergonha, que ele é chamado de Laditari Avastas. Então, o sentimento do Sol posicionado no zodíaco de Touro é o sentimento de Kishudita Avastar. Que ele é o quê? É o sentimento de faminto. Então, essa é uma característica da personalidade dos taurinos. Eles são famintos. Porque o Sol tem uma relação de inimizade com o planeta Vênus. Então, sempre quando... E reciprocamente, Vênus também não gosta do Sol. Nenhum dos dois se gostam. Nenhum dos dois se batem. Então, sempre quando o Sol está posicionado em zodíacos afrodisíacos, como é o caso de Touro, porque o nome de Vênus em grego helenístico é Afrodite, isso causa Kishudita Avastar, que é o sentimento de faminto. Então, um dos principais motivos para o canibalismo do cadáver de fães foi a fome. Porque a região do Fórum Boário fica na terra dos hiperbóreos. e o inverno tende a ser bastante rigoroso havendo a escassez de grãos e de carne. Fica difícil, então, saber quem é, de fato, o arco rival do Mona, de Deus. Quem é, de fato, o arco rival. Porque Aion, embora tenha sido um dos que participou dos Parágamos e Homofagos, ele não é, de fato, o arco rival de Deus. E como que a gente descobre isso? É na próxima encarnação. Então, quando Fanny se reencarna como Varuna, ele agora vai nascer numa civilização que é vegetariana, que não come carne. Então, vai ser o Indra, o irmão de Varuna, para quem estuda astrologia védica já deve ter ouvido falar que o Indra é a divindade de Djeshtanakshatra. Então, é desde o Indra que nós estamos falando. O Indra vai assassinar um santo chamado Dadithi, que ele era conhecido por ter uma ossatura, um esqueleto muito forte, afiado. Então, o Indra mata o Dadithi para extrair a coluna vertebral e fabricar uma lâmina afiada chamada Vajra Yuda. E vai ser com esta lâmina que o Indra vai assassinar o Varuna, cortando o seu abdômen e decapitando-o. Então, nessa parte do Zodíaco, nós temos três asterismos aqui, asterismos lunares em torno. Nós temos Pérsios, Eníocos e Órion. Então, a parte anatômica de Pérsios é a cabeça, a de Eníocos é a testa e a de Órion é a sobrancelha, fazendo referência à cabeça, porque é nessa parte do céu onde há a maior quantidade de cenas de decapitação, como, por exemplo, a decapitação do Minotauro, a decapitação da Medusa. Então, um dos decapitados também é o Varuna. Por que que o Indra mata o Varuna? Porque ele queria roubar os atributos de Varuna, como, por exemplo, o Varuna é Swargapath, ele é o rei do paraíso. Então, embora o Indra consiga roubar os atributos, mas ele não vai ser adorado como sendo o Ser Supremo, que é a Mônada. E no caso do Sanso do Védico, é o que se chama de Istadevata. A correspondência da palavra Mônada em Sanso do Védico é Istadevata. Então, o Indra não vai conseguir isso. O espírito de Varuna, o espírito da Mônada, de Istadevata, é o espírito santo, que ele é chamado na língua avéstica, de Spenta Manio. E o espírito de Indra é chamado na língua avéstica de Angra Manio ou Arima. Então, por que que a história de Varuna é importante? Porque agora a gente está numa civilização em que não tem mais consumo de carne. Então, o motivo agora não vai ser mais a fome, vai ser a maldade pura de Indra em ser o assassino, o puro prazer de matar e de roubar os atributos de Deus. Então, é na história de Varuna onde vai ficar consagrado o Indra como sendo o arquirrival de Deus. É o arquirrival do Ser Supremo. depois que Varuna é assassinado, ele vai reencarnar novamente na Grécia como sendo Zagrio. O zodíaco de Touro é o zodíaco que rege ambientes como escolas elementares. Porque é nessa parte do céu onde estão as escolas elementares, as creches, os lugares de alfabetização de escrita, de fala e alfabetização musical de crianças. Porque o Varuna vai ser o criador da escrita Brahmi, que vai ser adaptado a partir do alfabeto aramaico e mais subsequentemente o Dionísio vai criar nessa parte do céu o alfabeto grego a partir do alfabeto de Canaã. E mais adiante Zaratustra vai criar o alfabeto Pálavi a partir do alfabeto aramaico. Então o Varuna é considerado não somente o criador da escrita como o criador dos algarismos. É o criador da contagem, é o criador dos números. Então é por isso que nessa parte do céu nós temos as chamadas escolas elementares. Essa é uma das características dos taurinos. Eles gostam de educar crianças. eles gostam de morar perto de escolas, de morar perto de creches ou eles podem ter uma ocupação dependendo da casa que o sol rege, eles podem se ocupar em trabalhar em escolas elementares na educação básica. Então quando o o Varuna é assassinado em Graça Atala, ele agora vai se reencarnar como o Zagrio da seguinte maneira. Os protógonos vão ser punidos pelos parágimos de Fannes através dos Kiklopes e dos Hecatonkir, os filhos de Éter e Gaia. Esses protógonos vão reencarnar agora como sendo os Titãs, como é o caso de Krius. O Krius ele é como se chama o nome de Ares, do Carneiro. O Indra depois que morre em Arasatala ele vai reencarnar agora como sendo Krius. Que ele é, como eu falei, o Indra ele é o arquirrival. Então nesse caso agora o arquirrival vai ser o Krius. O Krius ele é representado também como sendo uma ovelha. É por isso que o animal de Pérsios um touro é uma ovelha ou uma cabra. Krius e Eurívia vão gerar o Astreu que vai se relacionar com Éos e gerar Héspero que ele é o epônimo da Hésperia da Espanha. E um outro Titã importante é o Jápeto que ele é ele se relaciona com a Ásia que é o epônimo do continente da Ásia e desse relacionamento vai nascer Atlas. O Atlas ele é o epônimo de um continente que na antiguidade se chamava Atala. Então antes da história da donzela fenícia Europa o continente que a gente conhece hoje como Europa ele não se chamava Europa mas sim Atala em homenagem ao esse Titã Atlas e o Atlas ele vai copular com várias mulheres a diferença vai gerar um monte de filhos essa parte do céu existem várias crianças aqui por isso que a gente entende como o lugar das creches das escolas elementares como por exemplo os Atlântidas os Atlântidas é o termo genericamente para os filhos de Atlas e o Héspero o filho de 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 Héls com Astreu ele vai ter uma filha chamada Hésperi o Atlas e a Hésperi vão gerar as Hésperides e existe um rio na Espanha chamado de Rio Hebro que ele é em homenagem às Hésperides O Atlas e a Oceania de Hetra vão gerar o Iante na região da Beócia, na Grécia Continental. E o Iante é a personificação das chuvas. E o Iante vai ser predado por um javali, deixando as íades em luto profundo. As íades são as irmãs de Ante, também são filhas de Atlas e de Hetra. Pelo fato de elas entrarem em um luto profundo, elas vão ser chamadas agora de as chuvosas ou as pluviosas. E elas vão carregar sempre um guarda-chuva. É por isso que na astrologia védica, por exemplo, a Nakshatra de Esta, em oposição a Touro, ela tem como símbolo um guarda-chuva. Isso não é na verdade védico, isso é na verdade emprestado da astrologia helenística, porque as íades elas são pluviosas ou chuvosas, então elas carregam guarda-chuvas. Então, quando o Ion morre, ele vai reencarnar agora como sendo Cronos. E o Cronos vai se relacionar com Réia, sendo que a Réia é a reencarnação de Ananki. E eles vão gerar os seis olímpicos, sendo que Zeus é o caçula. E o Cronos ainda tinha esses atos bárbaros de canibalismo. Então, à medida que os bebês que Cronos tinha com Réia iam nascendo, Cronos engolia-os. E quando chegou no sexto bebê, a Réia decidiu não parir o bebê na ilha da Sicília, que era o lugar onde os titãs viviam. Eles viviam na ilha da Sicília, conhecida como Trígono. A Réia pariu os Zeus na caverna de Psicro, perto da cidade de Lictus, na Minoa Pediada, na ilha de Creta. E a Réia deixa uma cabra chamada Amalteia para amamentar Zeus durante a infância. Existe uma estrela na constelação do cocheiro, Enilcus, chamada de Capela, que está situada em Touro, em homenagem a essa cabra Amalteia. O animal de Pérsio é uma cabra, por causa da Amalteia. As cores de Pérsio e Enilcus são o branco, porque a cor do leite da cabra que amamenta Zeus é o branco. Quando Zeus cresce, ele vai receber de uma oceania, chamada Metis, um xarope emético que serve para regurgitar, em que Zeus vai usar em cronos para ele regurgitar, os bebês, os irmãos de Zeus que ele havia engolido. E o filho, a filha mais velha de Cronos é a Héstia, que ela é a personificação do fogo e a divindade de Pérsios. A Héstia é uma virgem, assim como as outras divindades dos asterismos de Touro, como é o caso de Héstia, Atena e Ártemis. Todas elas são consideradas virgens, todas elas são consideradas partenos, fazendo um contraponto com o zodíaco de Touro, que é regido por Afrodite, que representa a sexualidade madura. Então, elas são, na verdade, virgens. E uma outra filha de Cronos é, na verdade, uma neta de Crius, é chamada de Écate. A Écate é filha de Pérsios, que é filho de Crius. E a Écate também tem esse aspecto parecido com o de Héstia, que é a personificação de uma virgem que carrega tochas olímpicas. A Héstia é a primeira divindade enaltecida num ritual da antiga religião greco-romana. É por isso que o asterismo de Pérsios, ele é o que inicia o zodíaco lunar. Então, muitas pessoas pensam que o zodíaco lunar se inicia em Ares. Não, ele, na verdade, se inicia em Pérsios, em Touro, porque a Héstia é a personificação dos inícios, da iniciação e dos portais. Do relacionamento entre Zeus e Métis vai se gerar Atena, que ela é a padroeira da cidade de Atenas na Ática. Só que ela vai conseguir esse título de uma maneira bastante esforçada, pois o Poseidon também queria se tornar padroeiro de Atenas. Então, a Atena vai oferecer ao rei de Atenas, o Kécrupe, uma oliveira e o Poseidon uma fonte de água salgada. E, no final, o rei de Atenas vai escolher a oliveira de Atenas e vai consagrá-la como sendo a rainha de Atenas. É por isso que o símbolo do asterismo de Enilcus, em Touro, é uma oliveira. E depois a astrologia védica vai adotar esse símbolo. É por isso que a Nakshatra Rohini tem como símbolo uma árvore banyon, porque a correspondência do que seria uma oliveira, na versão indiana, é uma árvore banyon, que é uma árvore extremamente lenhosa. Então, essa parte aqui é onde estão as árvores lenhosas. Como Pérsios tem como árvore a figueira, que dá o figo como fruto. Como eu falei, Enilcus tem como árvore a oliveira, oliveira, que dá as azeitonas como fruto, e é óreão, tem como árvore a acássia, com a qual se faz a ambrosia. Todas essas árvores, a figueira, a oliveira e a acássia, elas são árvores lenhosas. Isso significa que você pode fazer lenha a partir do tronco dessas árvores, fazendo com que héstia, que é a personificação do fogo sagrado e das fogueiras, mas não somente do fogo sagrado, mas também das lareiras domésticas, porque touro rege ambientes domésticos, como o que se encontra num ambiente doméstico europeu, são lareiras. Não muito aqui no Brasil, talvez mais no sul e na Argentina, são partes mais frias. Mas, além das lareiras, a héstia também é a personificação do que se chama em grego helenístico de hypnos, que é um forno de quatro pés, feito de argila, que ele é suspenso, e também dos peníguios, que é um forno que você instala no chão, ele também é feito de argila. Essa parte do céu é onde são produzidos os alimentos, fazendo com que os taurinos, eles sejam muito ligados aos ambientes domésticos. Então, não é um signo muito roeiro. Ele é um signo que gosta de ambientes domésticos, onde existe a lareira, onde existe um forno, lugares onde a gente pode fazer o preparo das comidas, fazendo com que os taurinos, eles tenham essa fama de serem zodíacos associados à gastronomia, à produção e à degustação das comidas, por causa de héstia, que é o fogo que se usa para fazer os alimentos. E... O filho mais importante de Zeus, um dos mais importantes de Zeus, é o Zagrio. O Zagrio vai nascer de um relacionamento entre o Zeus e a sua irmã Deméter. Zagrio vai nascer exatamente no mesmo lugar onde Zeus nasceu. Ele vai nascer na caverna de Psicro, na ilha de Creta. E o Zagrio é reencarnação de Varuna e Jesus Cristo é reencarnação do Zagrio. E o Zagrio vai ter o mesmo destino trágico do caso de Fannes, que ele sofreu canibalismo dos protógrafos, só que o Zagrio vai ter o seu cadáver dessa vez canibalizado pelos Titãs, principalmente por Crius. Lembram que eu falei que o Crius é reencarnação de Indra e que Indra é o espírito de Ariman? É o arquirrival da Mônada, é o arquirrival de Deus? Então, os Titãs, sobretudo o Crius, vão raptar Zagrio da ilha de Creta e levar lá até a ilha da Sicília, onde ele vai ter o seu cadáver canibalizado. E esse vai ser o motivo que vai acontecer a Titanomaquia, que vão ser os... O exército que vai ficar do lado de Zagrio são os Kíklopes, os Hecatônquiros, além de Zeus e os outros Olímpicos, contra os Titãs que cometeram isso. E não somente o Crius participou da canibalização do cadáver de Zagrio, mas também os demais Titãs, como o Cronos, o Japeto, o Atlas, o Prometeu, o Deucalião, o Kios, Phoebe, foi uma verdadeira farra, fizeram um verdadeiro banquete do cadáver de Zagrio. E os Kíklopes, eles forjaram o que se chama de Aidoskine, que é o elmo da invisibilidade, que o Hades, que ali foi um dos outros Olímpicos que havia sido engolido por Cronos, e depois pelo xarope emético rigogitado, ele era o filho mais velho de Cronos e Hesha era a filha mais velha. Então, o Hades usava o elmo da invisibilidade na cabeça, o capacete da invisibilidade. Então, essa região é onde está a cabeça, a testa e a sobrancelha, porque é nessa parte anatômica que se usa o Aidoskine, em que os Titãs, no final da guerra, vão ser derrotados. Uma guerra de 10 anos. É por isso que o Atlas vai ser banido para a Hesperia. A Hesperia é como se chamava na antiguidade a atual Espanha, na Andaluzia, na cidade de Eurítia, que é uma ilha que atualmente se chama Cádiz, mas ela se chamava na antiguidade de Eurítia. E o Prometeu vai ser banido para a Hesperia Oriental, onde fica a Jórgia. Mas nem todos os Titãs vão participar do canibalismo de Zagrio, como, por exemplo, ou o Theo, a Theia, Hélio, Celine, Eos. O Hélio, ele vai ter um relacionamento com uma Oceania de chamada Pérsia, que vão gerar alguns filhos, que são conhecidos como os Hierofantes, como é o caso de Quirque, Hétis, Pacife e Pérsias. fazendo com que a casta de Pérsios seja o Hierofante, ou também chamado de Sacerdote, ou também chamado de Mago, um Mago Zoroastriano, porque Zaratustra vai aparecer mais na frente na história. O Zeus copula com a Pleia de Maia, filha de Atlas, e vai gerar o Hermes, que vai gerar o Fauno Pan, que vai gerar uma ninfa chamada Inge, que ela também é uma Hierofante, que fabrica ervas afrodisíacas, e o Zeus vai cheirar essas ervas e vai se apaixonar por uma Oceania de chamada Io. E para a Io fugir dos ciúmes de Hera, ela vai ser transformada numa bezerra. Como eu falei, na Astrologia Védica, se utiliza o sistema dos sentimentos da vergonha, Um outro sentimento do Sol posicionado em Touro é de Sushupti Avastar. Sushupti Avastar significa adormecido, porque o sentimento do Sol em Touro, num zodíaco inimigo, é o sentimento de adormecido, de estar inerte, porque a Era tinha um vassalo, um servo, que era um gigante chamado Argus Panoptes, que ficava vigiando a Io, para os Zeus não fazer sexo com a Io. O Hermes vai tocar a sua lira e fazer com que Argus Panoptes adormeça, entrar num estado de, o que se chama em Sâncio Védico, de Sushupti Avastar, que é o estado de adormecido. Ele é um gigante que tem mil olhos, que consegue ver tudo, só que a busca de Hermes consegue fazer com que todos os olhos de Argus se fechem, e o Hermes mata o Argus com uma sua espada, e o Zeus consegue fugir com a Io para a região do Bósforo. A Era transforma o Argus Panoptes num pavão, e cola os seus olhos nas plumas da cauda do pavão. É por isso que o pássaro de Pérsios, em Touro, é um pavão, em homenagem ao Argus Panoptes. A Io, ela é progenitora, junto com o Zeus, de uma série de filhos importantes, que vai chegar em Aghenor, que ele é o pai de Europa, e vai ser essa donzela fenícia Europa, a qual o Zeus vai raptar, quando ele toma o disfarce de um touro branco, como eu comentei no início da aula, e vai levar a Europa para a ilha de Creta, na cidade de Quinossos. E os Zeus e a Europa vão ter os vários filhos, como, por exemplo, o Minos. Ele é o mais importante para essa narrativa. Vou falar mais adiante sobre o Minos. O Zodíaco de Touro é regido por Afrodite, que a Afrodite é a reencarnação da Titânide Réia, que era casada com o Cronos, e a Afrodite é casada com o Hefesto, sendo que o Hefesto é a reencarnação de Cronos. O Zeus copula com a Dione e gera a Afrodite na cidade de Paphos, na ilha do Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo. E a Carruagem ou Trenó de Afrodite são puxados por pombas brancas chamadas Peleiades, que é, inclusive, um anagrama com Pleiades. Exatamente a três graus do Zodíaco de Touro é onde está situada as estrelas chamadas de Pleiades, que elas podem também ser chamadas de Pleiades, que são as pombas brancas. É por isso que Pérsios e Nicos são cor branca, são as pombas brancas que puxam o Trenó de Afrodite. São chamadas de Peleides. A Afrodite não é fiel com o Hefesto. Ela vai trair o Hefesto com Ares, que é um filho de Hera e de Zeus, e é irmão de Hefesto, que Hefesto também é filho de Zeus e de Hera. Só que o Ares pede para que o seu sentinela, o Alectrião, fique vigiando a entrada do seu palácio, que caso o Hélio apareça, o Alectrião cacarreje como um galo, avisando a presença de Hélio. Só que o Alectrião dorme e o Hélio pega, surpreende o Ares e a Afrodite fazendo o ato sexual e vai delatar essa traição para o Hefesto. O Ares, como punição, vai transformar o Alectrião num galo. É por isso que o pássaro de Órion é um galo. É nessa parte do céu onde estão as carnes, como, por exemplo, touro. Você abate um touro, você consegue fazer carne bovina. Você abate um carneiro, uma cabra, você consegue fazer carne. E você abate o galo, também consegue fazer carne. Se usa o leite da cabra para fabricar queijos, coalhada. É nessa parte, é uma parte muito rica do céu. É uma parte onde tem todas as... os nutrientes necessários para a manutenção da vida. E do relacionamento entre Ares e Afrodite vai gerar a harmonia. que ela vai ter um relacionamento com o Cádimo, sendo que o Cádimo, ele é filho de Agenor e Teléfase, e o irmão da donzela Europa. Ele também é um príncipe grego que nasceu na Fenícia, ou em Canaã. E o Cádimo é quem vai levar o alfabeto de Canaã, o alfabeto fenício, para a Grécia. Mais adiante vai aparecer a questão do alfabeto grego. E a Atena é a divindade do asterismo do Cocheiro ou de Enilcus. Ela tem como símbolo um pássaro chamado Coruja, que acontece da seguinte maneira. A Atena é uma virgem chamada Partenos, que é... para você ser do secto de Atena, você tem que fazer um voto de virgindade. Você não pode ter sexo hétero sexual. Você tem que se... tem que se privar de sexo. E... existe uma... uma seguidora do sexo de Atena chamada Nictimene, que ela é filha de Epopeu, da ilha de Lesbos. O Epopeu estupra a sua própria filha e para acabar com o sofrimento de Nictimene, Atena transforma a Nictimene numa Coruja, que sempre a A acompanha. Por isso que o símbolo de Atena é uma Coruja. E o pássaro do asterismo de Cocheiro em Touro, ou Enilcus, é uma Coruja, em homenagem a Nictimene. Só que... não somente a Afrodite vai depois ser infiel com o Hefesto, mas o Hefesto também vai abrir a mente para se relacionar com outras pessoas, como é o caso de Atena. Então, o relacionamento entre Hefesto e Atena vai gerar o Eriquitônio, que ele vai ser um importante rei de Atenas, importante progenitor de filhos importantes. E o planeta Saturno, ele rege a casta dos servos, que são chamados de Ilotes. E um dos nomes do Saturno em grego é Hefesto. E, pelo fato de que o Hefesto é o pai do Cocheiro, Eriquitônio, Enilcus, a casta de Enilcus é a casta dos servos, ou dos Ilotes, que é o que é chamado no sãs do Védico de Xudras. E o Hefesto, ele é coxo, ele é manco, porque quando a era o expulsor do Olimpo, por ele ser muito feio, ele caiu num precipício e quebrou o pé e passou a ficar manco. E o Eriquitônio também era manco, ele não andava. Então, o Hefesto construiu um faiton puxado por cavalos para o Eriquitônio se locomover. É por isso que um dos símbolos do Cocheiro, Enilcus, é um faiton com uma carruagem puxada por cavalos. Porque a carruagem faz ele se movimentar. A astrologia védica depois vai se apropriar desse símbolo. É por isso que a Nakshatra Rohini em Toro tem como símbolo uma carruagem ou um faiton puxado por cavalos. Na verdade, em homenagem ao Eriquitônio. E o temperamento de Enilcus, do cocheiro, é o temperamento de fixo ou estáteros, como se chama no grego helenístico. Estáteros, porque o Eriquitônio era coxo. Então, ele não andava, ele era estático. Um importante filho de Eriquitônio com Praxiteia vai ser Metião, que gera Dédalo, que ele é um arquiteto que tem um filho chamado Ícaro, que é um aprendiz de arquiteto, e um sobrinho chamado Pérdix, que também é um aprendiz de arquiteto. O Pérdix fabrica serrotes e compassos melhores que aqueles fabricados pelo Dédalo e o Ícaro e como punição o Dédalo e o Ícaro empurram o Pérdix de um precipício na Acrópole, sendo que o Pérdix ele morre nessa queda. Olha só a ideia do Dédalo de acabar com a concorrência, né? Então, como consequência, a Atena expulsa o Ícaro e o Dédalo para a cidade de Quinossos na ilha de Creta. É aí que o Dédalo vai se tornar o arquiteto pessoal do rei Minos, que é o filho de Zeus e de Europa, como eu havia falado. e o Minos vai receber um presente de Posseido que é um touro branco que deve ser sacrificado para consagrá-lo como sendo rei de Quinossos. Só que a pacife por causa de uma maldição de Afrodite, porque quando o Hélio delatou sobre a tradição de Afrodite com Ares para o Hefesto, a Afrodite amaldiçoou a descendência de Hélio, como, por exemplo, a Pacife. Ela é, na verdade, a Pacife é uma filha que o Hélio teve com Pérsio. Ela vai enlouquecer, se apaixonar por esse touro de Creta e vai pedir que o arquiteto Dédalo construa uma vaca oca feita de madeira em que ela entra, se esconde nessa vaca para praticar atos de zoofilia com esse touro que vai gerar o Minotauro. O Minos e a Pacife têm um outro filho chamado Andrógeo que vence todos os jogos panathenaicos e o Egeu, esse rei de Atenas, ele fica com inveja e uma vez que o Heracles rouba o touro de Creta para a maratona, o Egeu captura o touro e usa esse touro para matar canibalizado o Andrógeo. Como punição contra a cidade de Atenas, o rei Minos vai pedir que a cada nove anos sete meninos e sete meninas sejam levados até Knossos para serem canibalizados pelo Minotauro. O Minos vai pedir que o Dédalo fabrique um labirinto no subsolo do palácio de Knossos em que o Minotauro entra com esses sete meninos e sete meninas para canibalizá-los. É por isso que a tribo do Asterismo de Pérsios em Touro é a tribo canibal porque é nessa parte do céu onde especificamente o Minos praticava os seus atos de canibalismo contra a juventude ateniense. Outro nome de Minos é o Astério e vai ser o Técio o filho de Egeu e Etra quem vai se candidatar para ir até o labirinto matar com sucesso o Minotauro com um Labris que é um machado de lâmina dupla. É por isso que o símbolo de Pérsios é uma lâmina ou um objeto cortante porque é nessa parte onde há a decapitação do do Minotauro em que o Pérsio não Pérsios mas o Técio sai do labirinto carregando a cabeça do Minotauro decapitada. A Astrologia Védica vai se apropriar desse símbolo também. É por isso que a Nakshatra crítica tem como símbolo uma lâmina ou uma navalha. É na verdade em homenagem a esse Labris que o Técio usa para decapitar o Minotauro só que o Egeo erroneamente pensa que o o Técio foi canibalizado dentro do labirinto e se suicida se arremessando de um precipício na cidade de Atenas. A Ariadne é uma das filhas de Minos e Pacífico e se apaixona pelo Técio mas só que o Técio já era casado com Fedra. o Dionísio mais adiante na história vai pedir que o Técio abandone a Ariadne na ilha de Naxos para depois Dionísio ir buscá-la. Eventualmente Minos descobre sobre a vaca oca fica furioso e decide matar o Dédalo e o Ícaro que fabricam duas asas e saem voando fugidos voando da ilha de Creta mas só que o Ícaro ele morre afogado no mar de Cária e o Dédalo consegue se refugiar na ilha da Sicília no palácio de Cócalo o Minos vai até Cócalo para matar o Dédalo só que o Cócalo mata o Minos com um banho de água fervendo e o Dédalo consegue fugir para uma ilha no Rio Nilo no Egito é lá onde eventualmente ele morre depois que o Minos morre desse banho quente Cócalo devolve os restos mortais de Minos para serem enterrados na ilha de Creta então depois que o Zagreo é canibalizado pelos Titãs ele agora vai reencarnar como sendo Dionísio que ele é o filho de Zeus e Semele sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Dionísio a Hera vai tentar matar a Semele quando ela ainda estava grávida com Dionísio na barriga tentando dar um choque em Semele em que ela morre e o Zeus extrai o bebê Dionísio prematuro e fica cuidando de Dionísio entre as suas coxas quando o Dionísio adquire uma certa idade ele se reúne com o Proximino com um herácio chamado Proximino que acompanha Dionísio até o Hades para tentar ressuscitar a sua mãe Semele é por isso que o Zodíaco de Touro ele tem associação com a Casa 2 e o nome da Casa 2 em grego helenístico é Aidupile que significa os portões de Hades porque Dionísio e Proximino entram nos portões de Hades para o Dionísio ressuscitar a Semele com sucesso só que o Proximino é morto ele é tragado para dentro do Hades e o Dionísio e Semele conseguem sair do Hades só que o Dionísio fabrica um falo feito de árvore do tronco de uma figueira um falo parecido com um falo de Proximino porque o Proximino só aceitou entrar no Hades junto com Dionísio se o Dionísio fosse o Eromenos de Proximino mas como Proximino havia morrido no Hades então o Dionísio fabricou esse falo e sentou nesse falo na frente da Lápide de Proximino como forma de homenagem fazendo com que a árvore de Pérsio seja uma figueira porque foi justamente o tronco de uma figueira que o Dionísio usou para fabricar um falo de madeira e o Dionísio se torna órfão de mãe e o Zeus ele é um pai negligente então o Dionísio passa por diversos tutores como por exemplo a sua tia Inu que ela é filha de Cádimo e Harmonia assim como a Sêmele e a Hera vai tentar matar a Inu e também os filhos que a Inu tem com o Atamás que são o Learco e a Melikertes é por isso que depois a Inu vai tentar matar Freixo e Eli que são os filhos que a Hera tem com o rei Atamás a Hera esconde os os filhos Freixo e Eli na Cólquida na Geórgia mas a Eli morre no Elis ponto e então assim o Dionísio passou por vários tutores a Inu a tia Inu não pôde cuidar dele por muito tempo porque a Inu ela foi caçada pelo rei Atamás porque o rei Atamás ficou com muita raiva quando ele soube que a Elia havia sido afogada no Elis ponto e que a Inu tinha uma certa responsabilidade nisso então o Atamás matou o Learco como se fosse uma Corsa e fez os paragmos do seu próprio filho como se fosse uma Corsa fazendo com que o símbolo de Órion seja uma Corsa ou uma Antílope por causa dessa história eventualmente a Solor Javédica vai adotar o símbolo da Corsa e a Nakshatra Mriksira ou Mrigashira tem como símbolo uma Corsa em homenagem a essa história e então a Inu se transforma numa Gaivota Leucoteia e passa a viver no mar longe do Atamás uma outra outras tutoras de Dionísio são as Nisíades que elas são as Íades filhas de Atlas e Etra o Dionísio ele vai crescer como ermitão numa montanha chamada Nissa que fica na Bélsia por isso que o Dionísio se chama Dionísio que ele significa Deus de Nissa e o eventualmente as Nisíades elas vão ser espantadas da Bélsia para a Fóssida e vão fundar uma cidade chamada Iampolis o Cadmo é o avô de Dionísio ele vai trazer o alfabeto fenício de Canaã para Grécia ele vai ser mais especificamente o Dionísio quem vai criar o alfabeto grego que vai inspirar depois o alfabeto glagolítico o etrusco e o latino então fazendo com que Touro reja escolas elementares e lugares domésticos porque é nessa parte onde ocorre a alfabetização de criança porque o Dionísio ele se casou com Ariadne e teve vários filhos como por exemplo Imen o Dionísio é o inventor do vinho e da cerveja e ele é um colonizador é o primeiro colonizador da Índia e o Dionísio funda uma cidade chamada Nissa em homenagem ao Monte Nissa na Beócia onde o Dionísio cresceu na infância e na adolescência o Dionísio funda na Índia uma cidade chamada Nissa também conhecida como Nágara ou também Dionisópolis que é uma colônia na Índia onde o Dionísio introduz a cultura de vinho e cerveja entre os povos arianos e os povos iranianos o Dionísio vai ser assassinado pelo secto de Indra na Índia lembra que eu comentei lá atrás que uma das emanações da Mônada é Varuna e o Varuna foi assassinado por Indra através de um Vajra Yuda Dionísio é reencarnação de Varuna então assim como Varuna foi assassinado por Indra o Dionísio também vai ser assassinado não exatamente pelo Indra mas pelo secto filho de Indra vai ser apunhalado no abdômen e após a morte de Dionísio Dionísio vai reencarnar como sendo Zaratustra conhecido no mundo grego como Zoroastro e no mundo iraniano como Zaratustra filho de Purushaspa e Dugdou sendo que o Zaratustra é descendente de Caxiapa e de Diti sendo Diti a progenitora dos Daichas existe inclusive no Irã um rio chamado Daichas em homenagem a essa progenitora de Zaratustra Zaratustra nasce no Irã e assim como Dionísio viveu boa parte da infância e da adolescência como um ermitão numa montanha o Zaratustra também viverá como um ermitão por volta dos 20 até os 30 anos vai ser especificamente no trigésimo aniversário de Zaratustra enquanto Zaratustra colhia água no rio Daichas do Irã que vai ser revelado a Zaratustra que ele é o Soshan Soshan na língua véssica que é a língua que depois vai derivar o Farze ou Parze que é atualmente falado no Irã então vai ser com 30 anos que o Zaratustra vai ser revelado que ele é o Soshans Soshans é um nome na língua véssica do que é conhecido no grego bolerístico como Mônada e na língua hebraica aramaica como Messias que é o ser supremo regente da terra e que a missão de Zaratustra era travar uma batalha contra Indra sendo que o espírito de Indra é Angramânio ou Ariman e o espírito de Zaratustra é o espírito de Spentamânio então essa batalha de destruição do arquirrival de Deus é conhecida na língua véssica como Frasho Kereti em que o Indra é destruído e essa batalha Frasho Kereti ela vai ser depois reaproveitada na teologia do judaísmo do cristianismo e do islãm especificamente no cristianismo essa batalha é conhecida como a batalha de Armagedon em que na volta de Jesus Cristo na parúzia que Jesus vai destruir o anticristo numa batalha conhecida como Armagedon então no livro de apocalipse quando se menciona o Armagedon é na verdade uma adaptação do Zaratustra pois Jesus Cristo é reencarnação de Zaratustra e o Indra é a personificação do anticristo do arquirrival mais adiante na história o Indra vai reencarnar como o Pérsios sendo que a constelação de Pérsios em Touro é catasterizada em homenagem a Pérsios Pérsios é reencarnação de Crius e Crius é reencarnação de Indra e o Zaratustra vai inventar o alfabeto Pálavi que ele vai ser usado na escrita da língua vésbica e a posteriormente no Farze esse alfabeto ele é adaptado do alfabeto aramaico o Zaratustra utiliza a escrita Pálavi para escrever os gatas do Avesta do Mazda e Yasna que vai se tornar a religião da média e depois da Pártia da Aquemênia Arsácia e da Sassânia até o Mazda e Yasna ser suprimido pelo califado islâmico Rashida na Idade Média só que não existem objetivamente diferenças entre o Islã e o Mazda e Yasna pois no Islã Jesus é conhecido como Issa e Issa é reencarnação de Zaratustra o Zaratustra vai ser assassinado por um padre chamado Brades pertencente a tribo dos Turanianos fazendo com que o Zodíaco de Touro reja como eu falei os ambientes de escolas elementares porque é nessa parte do Zodíaco onde acontece a alfabetização e onde os alfabetos que depois vão ser consagrados em várias escritas pelo mundo são onde os alfabetos são criados depois a morte de Zaratustra Zaratustra vai reencarnar como sendo Orfeu ou também como se pronuncia Orfeu filho de Eagro e Calíope só que existe um contexto para que isso aconteça lembra que eu falei que o Indra é o arquirrival e que ele agora vai encarnar como sendo o Pérsio o Pérsio é filho de Zeus e Danai e a Danai é filha de Acrício e o Acrício é filho de Belo que ele é como é chamado no grego Bala Marduk que ele é o padroeiro de Babel ele é descendente de Zeus e Io o Acrício tinha uma profecia de que se a sua filha Danai tivesse um filho que ela iria parir o anticristo que ela iria parir a personificação do demônio a personificação do arquirrival e vai ser exatamente isso que vai acontecer do relacionamento entre Zeus e Danai vai nascer o Pérsio quando o Pérsio era muito pequeno tipo bebezinho o Acrício vai amarrar a Danai e o Pérsio dentro de uma arca e atirar no mar Egeu para eles morrerem afogados para tentar remediar a situação porque o Acrício tinha uma profecia de que quando o Pérsio quecesse que ele iria matá-lo porque o Pérsio é na verdade um matador um assassino que é o que Pérsio significa Pérsio significa matador ou assassino Pérsio está catastroizado no zodíaco de touro que faz referência com a casa 2 que é classificada como uma casa matadora fazendo com que esse atributo seja reaproveitado na astrologia védica em que a casa 2 é considerada uma casa matadora ou como se chama no sânscrito védico de Marka Marka Bava isso é na verdade por causa da constelação de Pérsio que é situada no zodíaco de touro então a arca contendo o Adanai e o Pérsio que é na verdade um baú uma arca vai boiar na água até chegar na praia da ilha de Sérifos que é uma que é a ilha da corte do rei Polidecto em que ele vai adotar Adanai e o bebê Pérsio quando o Pérsio começa a crescer o rei Polidecto começa a reparar que existe uma coisa muito estranha nele esse menino ele é muito frio ruim violento agressivo o Polidecto tem o intuito de se casar com Adanai mas o Pérsio é contra assim como o Acrício queria matar Pérsio o Polidecto também vai querer matar Pérsio da seguinte maneira pedindo que o Pérsio vai até a ilha de Eurítia na Espéria que é atualmente a Espanha para decapitar a Medusa de Górgona que ela é a Medusa é filha de Ketos Medusa e Forkis e a Medusa até então era do secto de Atena mas ela foi estuprada por Poseidon e ficou grávida de Pégaso e Crisauri foi banida para Eurítia porque a Medusa tinha cabelos de serpente e um olhar petrificador em que qualquer um que olhasse para os seus olhos se tornasse pedra fazendo com que o animal totêmico o valvo dos asterismos de Cocheiro que é o Enilcus e de Órion situado em Touro seja respectivamente a serpente macho e a serpente fêmea fazendo referência com as Górgonas então o Pérsio vai aceitar o desafio vai receber de Atena uma égide polida que serve como espelho para que o Pérsio não olhe a Medusa nos olhos mas sim que olhe através do espelho o Hades vai dar o elmo de invisibilidade Hermes vai dar as pédulas e Zeus vai dar uma espada adamantina fazendo com que o temperamento do asterismo de Pérsios em Touro seja o temperamento misturado ou Mictos como se chama no grego helenístico porque o temperamento misturado é regido por Hermes por Mercúrio porque o Pérsios ele foi ajudado por Atena e por Hermes depois a astrologia védica vai se adaptar a esse temperamento é por isso que a Nakshatra crítica tem o temperamento Mishra Mishra é como se chama no sânscrito védico a palavra grega Mictos passando pelo deserto da Líbia atravessando as colinas de Heracles o Pérsios vai chegar até Eurítia na Esperia ou Espanha e vai decapitar a Medusa e do seu pescoço decapitado vai nascer o Crisaor que é o pai de Guerião que vai aparecer mais na frente na história do Heracles e o Poseidon e o nome da cabeça da Medusa se chama Algol que é o nome da estrela do asterismo de Pérsios situado em Touro Algol significa cabeça do demônio só que ironicamente o demônio o demônio o demônio mesmo de fato não é a Medusa mas sim o Pérsios porque o Pérsios é a reencarnação de Krius que é a reencarnação de Indra como eu falei então o espírito de Pérsios é o espírito de Angra Manio é o espírito de Arima é o espírito do anticristo então a Algol a cabeça do demônio faz na verdade referência ao Pérsio e quando Pérsio estava trazendo o Gorgonião de Voda de volta até a ilha de Sérifos ele vai passar pela Etiópia em que existe um outro filho de Velo chamado Acrício que ele é o progenitor de Pérsio e o Velo também teve um outro filho chamado Céfios e também teve uma filha chamada Trônia que também tem um outro filho chamado Fínio então o Céfios ele vai copular com Cacíope que ela é filha de Árabo e o Árabo é filho de Hermes e gerar a Andrômeda então depois que a Andrômeda debochou do tom de pele de Tétis a filha de Nério e Dóris o Posseido vai enviar para a Etiópia porque o Céfios e Cacíope eram respectivamente o rei e a rainha da Etiópia e a Andrômeda era a princesa da Etiópia então o Posseido vai enviar a baleia Ketos para assolar a costa da Etiópia e o Céfios vai amarrar a Andrômeda com grilhões e rochedos na beira do Mar Vermelho para servir como isca para Ketos o Pécius fora ajudado pelas Greias que são outras filhas de Forques e Ketos que são mulheres anciãs ou idosas que elas têm elas não têm olhos elas são completamente cegas e elas têm totalmente banguelas elas têm só um dente e elas vêm só por um olho então foram as Greias quem indicaram onde estava a terra chamada Eurítia onde morava a Medusa de Górgora e Greia significa grisalho ou cinza é por isso que a cor do asterismo de Órion é o cinza em homenagem às Greias então vai ser graças às Greias que o Pércio conseguiu o Gorgonião da Medusa que ele vai usar para matar a baleia Ketos e como recompensa o Pércio vai até então se casar a ideia era se casar com Andrômeda depois de que o Pércio libertou Andrômeda dos grilhões mas existia o tio da Andrômeda que era o Fínio que ele era o pretendente da Andrômeda e o Pércio não gostou nada disso e matou o Fínio com o Gorgonião da Medusa desde a viagem até Eurítia de volta para Sérifus o pescoço da Medusa pingava sangue então o sangue da Medusa foi com que segundo essa história o mar vermelho passou a se tornar vermelho porque o sangue da Medusa pingava corais vermelhos que fizeram o mar ficar vermelho e quando o sangue da Medusa pingava no deserto da Líbia faziam brotar víboras fazendo com que os animais sotêmicos de Eníocos e de Órion sejam também serpentes o Pércio leva Andrômeda até a corte de de Sérifus e mostra o Gorgonião na frente do Polidecto e o Polidecto morre petrificado porque o Pércio queria na verdade que Danai se casasse com Dicte que era o irmão de Polidecto e o Pércio ele é um assassino ele mata todo mundo que está na frente dele o Pércio mata o Acrício que era o avô do Pércio arremessando um disco amolado na cabeça do Acrício o Pércio funda a cidade de Micenas no Peloponeso que vai ser nesse lugar onde ele vai criar o seu palácio com Andrômeda e da relação entre Pércio e Andrômedas vão gerar os Perseides ou a dinastia Perseida em que o Alquides ou Heracles vai nascer dessa dinastia sendo que o Heracles ele é reencarnação do Pércio vocês já viram falar num ditado divino de que quem vive da espada no final morre da espada vai ser exatamente assim que o Pércio vai morrer o Pércio fez uma série de campanhas sanguinárias dentre elas a campanha contra a média e nessa época a média já era Zoroastriana a média era o Irã a Pércia e o fato é que o Zoroastrismo Mazda Yasna encarava Indra como sendo o espírito de Arima então o Pércio não gostava da média então ele fez uma campanha para matar os iranianos e ele já estava mais velho nessa época parcialmente cego e quando ele sacou o Gorgonião da Medusa ao invés dele apontar os olhos da Medusa para os magos Zoroastrianos ele sem querer apontou os olhos da Medusa para o próprio Pércio que se transformou em pedra então como eu falei quem vive da espada morre da espada o Pércio morreu exatamente do mesmo jeito que ele matou um monte de pessoas inocentes que a grande maioria das pessoas que ele matava eram na verdade pessoas inocentes o que só comprova que Indra é o espírito de Ariman e que todas as encarnações de Ariman elas são sempre a personificação do anticristo a personificação da morte e o filho de Zeus e Hera Ares ele vai ter um filho chamado Traque ou Trace que ele é o epônimo da Trácea que é uma região da Grécia é na Trácea onde vai nascer o Orfeu filho de Agro e Calíope na cidade de Pimpleia e vai ter Orfeu um irmão chamado Lino o Orfeu como eu falei ele é reencarnação de Zaratustra e Jesus Cristo é reencarnação de Orfeu mas por que Orfeu se chama Orfeu porque assim como Dionísio foi assassinado na Índia pelo secto de Indra o pai de Orfeu é Agro que ele era do secto de Dionísio que foi participar da expedição na Índia e o Agro também foi assassinado na Índia pelo secto de Indra então o Orfeu ele ficou órfão muito pequeno é por isso que ele se chama Orfeu que Orfeu em grego helenístico significa órfão e o Orfeu sabia cantar em todas as notas musicais possíveis e tocava a lira ou a harpa o Orfeu é o inventor das primeiras partituras musicais em que se usa sete notas representando sete planetas fazendo com que o zodíaco de touro como eu falei ele rege escolas elementares mas não somente a alfabetização escrita mas também a alfabetização musical então uma coisa que os taurinos são interessados é por alfabetização musical de crianças e o lino se tornou o professor de lira teve o azar de se tornar o professor de lira de alquides que ele era o filho de Zeus e alquimene sendo que alquimene é da dinastia Perseida então depois que o Pérsio morreu petrificado pelo gorgonião da medusa o Pérsio vai reencarnar agora como Alquides também conhecido como Heracles porque o Alquides conseguiu matar duas serpentes que o Heracles enviou recebeu de Hera então ele era chamado de Heracles também que é uma personificação do anticristo e também do espírito de Ariman então o Heracles é na verdade a personificação do demônio do que depois na cristandade vai se entender como o demônio como o anticristo e então o Lino dizia que o Heracles não tinha talento para trocar a lira e o Heracles matou o Lino com a lira como vocês podem ver o anticristo ele é um assassino ele mata as pessoas sem nenhum motivo racional é o que torna mais assustador é que mata-se sem nenhum motivo lógico então não somente o Orfeu ficou órfão de pai mas ele também perdeu precocemente o irmão Lino e não para por aí os assassinatos de Heracles o Heracles vai se casar com uma mulher chamada Megara e o meio irmão de Heracles é o Ificles que ele vai se casar com Pirra num ato bárbaro e covarde o Heracles vai matar queimados vivos só para você ver como ele era mal ele vai fazer um holocausto pois é em Toro onde está a Héstia então a Héstia é o fogo que queima e que faz o holocausto o Heracles vai fazer o holocausto de sua própria esposa Megara e dos filhos que o Heracles teve com Megara queimando os vivos numa pira um holocausto e vai fazer a mesma coisa com a mulher de seu irmão Ificles a pira e os sobrinhos de Heracles que no caso são os filhos de Ificles e de Pira o Heracles vai matar a cunhada e vai matar os sobrinhos queimados vivos qual é o motivo? nenhum motivo é porque ele é um mercenário ele tem prazer em matar ele é um psicopata ele é um sociopata ele não precisa ter um motivo objetivo para fazer isso por isso que eu estou te falando o Heracles ele é o espírito de Ariman de Angra Manio ele é a reencarnação de Indra é a personificação do anticristo então vai ser por isso que o primo de Heracles o Euritian também da Dinartia Perseida vai pedir com que o Heracles faça 12 trabalhos pra propiciar os seus crimes o que nem vai ajudar muito porque isso vai ser mais motivo para o Heracles cometer mais crimes como por exemplo roubar o gado de Gerião que vai entrar agora nos ambientes mais especificamente os taurinos lembra que eu comentei que o Gerião ou Gerião era filho de Crisaur que é filho de Medusa e de Poseidon pois bem o Gerião morava na ilha de Eurítia na Esperia ou Espanha e ele tinha uma fazenda com currais de gado celeiro aldeia e vila que são exatamente esses os ambientes regidos pelo Zodíaco de Touro então os taurinos eles gostam de viver como o gigante Gerião eles os taurinos eles não gostam de ambientes urbanos como por exemplo cidades metrópoles os taurinos não gostam desses tipos de ambientes o que os taurinos gostam eles gostam de viver em aldeias ou vilas que são os assentamentos rurais as aldeias e vilas elas são menores do que um povoado são bem pequenas é um assentamento rural mesmo e os taurinos gostam de viver perto de celeiro porque o que é o celeiro o celeiro é um lugar onde a gente guarda grãos maduros depois de terem colhido os grãos ou as frutas nas plantações aqui nós temos as espérides nós temos as laranjas nessa parte do céu e os taurinos gostam de viver perto de currais de gado porque o motivo mais óbvio que você faz com currais de gado você coloca gado então o taurino ele gosta de ambientes bovinos e os taurinos também gostam de fazendas então uma coisa que se você quiser agradar um taurino leve-o para uma fazenda um assentamento rural um lugar rústico um lugar bucólico um lugar perto da natureza um lugar mais calmo que não tenha aquela agitação urbana que não tenha poluição urbana é esses tipos de ambientes que os taurinos gostam eles gostam de viver exatamente o estilo de vida do guirião o gado de guirião é vigiado por um cachorro chamado ortros que ele é um irmão de sévero e pelo pastor euritião que ele é filho da euritia da espere de euritia inclusive euritia significa a vermelha é por isso que a nakshatra rohini na astrologia védica se chama a vermelha rohini é na verdade o nome védico sânscrito védico para se referir a espere de euritia que significa a vermelha que é o que rohini significa significa a vermelha e o Heracles vai matar o ortros euritia com uma porretada na cabeça e vai utilizar uma flecha envenenada com sangue da hidra para acertar uma flechada na cabeça do guirião vai matar o guirião e roubar o seu gado até Micenas onde morava o Euristeu e aproveitando a viagem na espere o Euristeu pediu também que o Heracles roubasse as laranjeiras do jardim das espere você vai ouvir dizer que as laranjeiras são pomos de ouro mas não são maçãs são laranjeiras mesmo que no grego helenístico elas são conhecidas como Portucale porque o país Portugal fica perto da Andaluzia que era nesse lugar onde cresciam as laranjeiras do jardim das espere diz que eram vigiadas pelo uma serpente ladão que foi colocada lá pela Hera então as laranjeiras foram um presente de casamento que Zeus e Hera receberam e que foram plantadas na espere e o Heracles matou o ladão com a flecha envenenada pelo sangue da vidra para roubar as laranjeiras fazendo com que o animal totêmico de Enílx e Óreo seja as serpentes inclusive no grego helenístico a palavra esperidides é utilizada para se referir a limões e o Orfeu vai ter um casamento com Euridique que ela é a mulher mais bonita do mundo e após o casamento o Aristeu filho de Apolo vai tentar estuprar Euridique que ela vai fugir desse ataque e na fuga ela vai ser picada por uma serpente e nessa picada ela vai morrer aí o Orfeu vai jogar uma maldição no filho de Aristeu que é o Actião em que o Actião vai ser predado pelos seus cães de caça quando o Actião surpreendeu a Artemis tomando banho nua na floresta então os cães de Actião vão fazer vão predar o Actião como se ele fosse uma corça é por isso que o símbolo de Órion em Touro é uma corça ou um antílope o Órion o gigante Órion filho de Poseidon e Euríbia da Górgona Euríbia ele é reencarnação do Endimião que é descendente de Decalião e Pira que foram sobreviventes ao Dilúvio o Órion ele vai ter uma filha chamada Menodique que vai se casar com Teodamas e gerar Ilas vai ser a próxima vítima do Heracles o Heracles vai roubar um dos gados de Teodamas para comer a carne Teodamas vai protestar e o Heracles vai matar o Teodamas simplesmente por ter protestado e vai escravizar o Ilas o Heracles vai ser um dos que a contra gosto de Orfeo vai acompanhar o Orfeu até a Cólquida porque o Orfeu concordou em escoltar o Jasão de Ocus até a Cólquida para roubar o velo de ouro do Santuário de Ares então nessa expedição vão os Argonautas então o Orfeu ele é o Timoneiro e o Capitão do Navio o Calais que é reencarnação de Efesto vai se tornar o Herastes de Orfeu após a morte de Euridique como substituto e infelizmente o Heracles vai nessa viagem junto com o Ilas e vai ser na passagem pela Anatólia que o Ilas vai ser sequestrado pelas Dríopes da Míscia quando passava pelo Mar Propôntida que ele fica entre o Bósforo e os Montes Simplegades e o Heracles vai sair do navio e procurar sem sucesso o Ilas que é uma coisa boa que o Heracles não devia mesmo ir pra viagem porque ele causa azar onde quer que ele vá então quando Jasão rouba o Velo de Ouro a Medéia se apaixona por ele e a Medéia é uma hierofante fazendo a casta de Pérsio ser hierofante só que não foi fácil o roubo desse Velo de Ouro porque ele era vigiado pelo dragão da Cólqueda fazendo com que os animais sotêmicos de Enicos e olhos sejam dragões ou serpentes então a Medéia vai fabricar uma erva pra fazer o dragão entrar no mesmo estado que eu contei lá atrás que Argos Panoptes entrou lembra que eu falei que o sol em Touro gera Sushupite Avastar que é o estado de adormecido então quando o dragão ingere as ervas de Medéia ele entra em estado de Sushupite Avastar adormecido e o Jasan consegue roubar o Velo de Ouro e assim que eles voltam para Iolcus o Argo volta para Iolcus o Orfeo vai ser assassinado pelas Mênades que elas não aceitam relacionamento homossexual de Orfeo com Calais então as Mênades vão matar o Orfeo esquartejado com machado nesse ato que é conhecido como o Esparagmos as Mênades são as mulheres cicones da Trácia que elas eram como eu falei lá atrás elas eram na verdade as íades que eram filhas de 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 Atlas depois da morte de Orfeo o Orfeo vai reencarnar agora como Ganymedes filho de Trós e Calirro aí na cidade de Troia sendo que Jesus Cristo é reencarnação de Ganymedes o Ganymedes é uma uma das emanações da Mônada que muito caracteriza a natureza do Zodíaco de Touro pelo seguinte Zeus e Hera tinham uma filha chamada Hebe que ela era a personificação da juventude era a copeira do Olimpo que servia a Ambrosia que é o Elixir ou Nectar da Imortalidade que é feito da Acássia fazendo com que a árvore de Órion seja a Acássia a Acássia segundo essa ideia ela produz a Ambrosia ou Nectar da Imortalidade que a pessoa se torna eternamente jovem por isso que Hebe é a personificação da juventude a ideia maquiavélica do Zeus era colocar a Hebe para se casar com o Heracles para ficar a vaga de copeiro livre e o Heracles e a Hebe criavam galinhas em que as galinhas ficavam com a Hebe e os galos ficavam com o Heracles fazendo com que o pássaro de Órion sejam galos e galinhas por causa da influência de Heracles e de Hebe essa é uma das razões porque as galinhas estão aí então o Zeus vai raptar o Ganymedes de Troia até Olímpia e o Zeus vai dar como dote para Ganymedes um galo fazendo com que o pássaro de Órion seja um galo e o Zeus vai fornecer para o pai de Ganymedes o Trós um phaeton puxado por cavalos então a função de Ganymedes no Olimpo era não somente ser o copero mas o eromenos de Zeus fazendo com que o sexo do asterismo de Órion em Touro seja o de Eunuco e o temperamento de Órion é mole ou malacos por causa da influência de Ganymedes isso aparece na Solologia Védica em que a Nakshatra Mnixira tem como temperamento Mnidu que significa mole ou malacos é na verdade por causa da influência de Ganymedes e o Lamedonte vai receber o Apolo e o Poseidon porque o Apolo e o Poseidon ficaram tão horrorizados mas tão horrorizados com o fato de que o Zeus raptou o Ganymedes ele era tinha por volta de 10 anos e o Zeus era bem mais velho que eles queriam prender o Zeus e o Zeus não gostou e como castigou exilou o Apolo e o Poseidon até a cidade de Troia para eles construírem a muralha de Troia nessa época era o Laomedonte que era o sobrinho de Ganymedes através de Ilo pois Ilo era o irmão de Ganymedes então era o Laomedonte que naquela época era o rei de Troia e o Laomedonte ficou tão indignado com o fato de que Zeus raptou Ganymedes que ele não pagou o salário que o Apolo e o Poseidon queriam depois que construíram a muralha de Troia então ou Apolo vai enviar pragas para Troia e o Poseidon vai enviar uma baleia quietos para assolar a costa de Troia então é em Troia onde o Heracles o anticristo vai cometer uma série de chacinas e essa chacina aconteceu muito antes da guerra de Troia de fato pra vocês verem como Troia já vinha sendo atacada há um bom tempo já então o Heracles ele vai fazer uma chacina na cidade de Troia que vai ser da seguinte maneira um dos trabalhos do Heracles que dessa vez ele teve a ajuda de alguns capangas como o Técio que eu comentei lá atrás do Minotauro e também do Telemon que ele é o irmão de Pélio que vai ser no futuro tio de Aquiles então o Heracles vai usar a ajuda dos capangas dele pra executar um trabalho que o Euristeu pediu que o Heracles fizesse que fosse ir até a cidade de Temisquira que fica na Anatólia no que hoje é a Turquia Temisquira fica sobre um rio chamado Termodonte no ponto que é como é chamado o Mar Negro que banha a Turquia era em Temisquira onde floresceu o país das Amazonas pois a divindade do asterismo de Órion é Artemis que é reencarnação de Selene e a Artemis é a rainha das rainhas das Amazonas então havia essa Amazonas chamada Otrera foi Otrera quem criou quem fundou o palácio de Ártemis ou o templo de Ártemis na cidade de Éfeso uma das sete maravilhas do mundo antigo Otrera teve um relacionamento com Ares que gerou Hipólita que foi presenteada com um cinturão chamado Zoster Ozone então o Euristeu queria que o Heracles roubasse esse cinturão e levasse o cinturão até Euristeu em Micenas para o Euristeu dar para sua filha Admet olha só a barbaridade disso mas o Heracles fez muito mais do que só roubar o Gorgonião porque onde ele passava ele causava morte desgraça o Heracles raptou a Hipólita para roubar o Gorgonião e quando eles passaram por Troia que também fica na Anatólia foi aí que o Heracles se deparou com a baleia Ketos assolando a costa de Troia então o Heracles pediu que em troca dos cavalos de Troia que ele matasse a baleia Ketos Laomedonte até então concordou o Heracles matou Ketos e ainda libertou a filha de Laomedonte a Exíone que ela é reencarnação de Andrômeda de grilhões que o Laomedonte havia amarrado a Exíone para servir como isca para Ketos mas mesmo assim Laomedonte não quis dar os cavalos de Troia e o que que o Heracles fez ele matou toda a dinastia de Troia deixou só a Exíone viva e a Exíone comprou a vida de seu irmão Podarques que depois ele vai se chamar de Príamo e o Heracles deu a Exíone como prêmio de consolação para o seu capanga Telemon que foi levada para Esparta então quando a história se torna mais absurda da seguinte situação quando a Hipólita foi levada de Temiscira até Atenas o Técio a estuprou e obrigou a Hipólita a se casar com o Técio e gerou o Hipólito só que o Técio ele abandonou a Hipólita para se casar com Fedra e depois abandonou a Fedra para viver uma vida bandida com um perito então o que que acontece a Fedra se apaixonou pelo enteado de Fedra que é o Hipólito aí não teve reciprocidade aí ela se matou as Amazonas ficaram indignadas e decidiram sitiar a cidade de Atenas para tentar recuperar a Hipólita que era inocente nessa história toda só que acabou que deu ruim para as Amazonas porque elas foram completamente exterminadas numa guerra que é conhecida como Amazonomaquia ou Guerra Ática é por isso que o asterismo de Órion ele tem como divindade a Ártemis que ela é a rainha das Amazonas então é nessa parte do céu onde aconteceu a Amazonomaquia fazendo com que a casta de Órion seja a casta fazendeiro porque as Amazonas viviam uma vida iraniana uma vida equestre exatamente como os sitas como se fossem fazendeiros o Endemião descendente de Deucalião e Pira vai gerar o Étolo que é o epônimo da Etólia Arcanânia que gera o Calidão e Pleurão o Calidão é o epônimo de uma cidade chamada Calidão que fica na Etólia a Carnânia na Grécia continental o Pleurão gera o Enel que ele se casa com a Alteia e gera o Melegro a Ártemis vai enviar um javali para assolar a fazenda da Calidônia o chamado Javali Calidônio a Ártemis queria punir o Enel por o Enel ter desconsagrado a Ártemis num ritual então a Atalanta vai ser a quem vai matar o Javali Calidônio e os tios de Melegro como Tóxios Plexípio e Eurípilo ficaram indignados que o Melegro deu o coro do Javali Calidônio para uma mulher a Atalanta e não para um homem então o Melegro matou seus tios Tóxios Plexípio e Eurípilo e a Mande Melegro Alteia ficou indignada e decidiu matar seu próprio filho Melegro arremessando uma lenha na fogueira porque havia uma profecia das noiras que se uma lenha na fogueira fosse arremessada que Melegro seria morto as Meleagrides as irmãs de Melegro elas ficaram em luto profundo e a Artemis transformou as Melegrides em galinhas da Angola também chamada de galinhas Guiné para quem não sabe quem são as galinhas da Angola é uma galinha que ela faz um cacarejo do tipo assim tô fraco tô fraco tô fraco essa é a galinha da Angola fazendo com que o pássaro de Órion seja a galinha mais especificamente a galinha da Angola que é chamada em grego helenístico de Meleagrides em homenagem ao Melegro a Alteia e o Enel tem uma outra filha chamada Deianira que ela vai ser uma das próximas que vai se casar com o Heracles porque o Heracles era muito mulher ele teve várias mulheres e dessa relação entre o Heracles e Deianira geraram-se filhos como Willi Macaria que eles são os Heráclidas que depois vão gerar os Dórios da descendência de Heracles e o Heracles ele era insaciável por sexo então tinha o Apolo tinha um filho chamado Melânio que tinha um filho chamado Eurito de Ecalia que pariu uma donzela chamada Ioli a Ioli era uma das que o Heracles queria relacionamento mas o Eurito de Ecalia ele era contra o relacionamento então o Heracles resolver as coisas do jeito que ele resolver ele matou o Eurito de Ecalia e raptou a Ioli e isso gerou a fúria de Deianira porque a Deianira sabia que ele era mulherinho que ele era infiel que ele não tinha o menor respeito pelas mulheres um belo dia um belo dia quando o Heracles e o Heracles foram atravessar um rio o Centauro Nesso pediu forneceu ajuda a Deianira para atravessar o rio enquanto o Heracles ia nadando só que ao invés do Heracles ao invés do Centauro Nesso guiar a Deianira para o outro lado da margem do rio ele decidiu raptá-la e o Heracles matou o Centauro Nesso arremessando uma flecha envenenada pelo sangue da Hidra antes de morrer o Centauro Nesso muito inteligente falou o seguinte esse homem não vale nada esse Heracles ele não vale nada ele é o espírito de Arima ele é o anticristo ele nunca será fiel a você falando para Deianira então retire um pouco do meu sangue que ele agora foi envenenado pela Hidra e você vai usar o meu sangue envenenado para matá-lo queimado é essa a maneira de resolver as traições dele então a Deianira retirou o sangue e o Heracles vestia túnicas e quítons a Deianira lambuzou ou untou a túnica de Heracles com o sangue de Nesso e deu para o servo Licas dar a Heracles a túnica para o Heracles vestir quando Heracles vestiu a túnica a pele do Heracles entrou em contato com o sangue do Nesso e a pele dele começou a queimar e ficar em carne viva o Heracles ficou desesperado e matou o Licas afogado e pediu para que o Filoctites o filho do Argonato Apeonte acendesse uma pira com a Hestia que em troca o Heracles deu a sua coleção de flechas envenenadas pelo sangue da Hidra para o Filoctites usar a partir de então e o Heracles se arremessou na pira morrendo devorado pelas chamas da Hestia lembra como eu falei lá atrás quem vive da espada morre da espada da mesma forma que o Pérsio matava todo mundo com o Gorgonião da Medusa lembra que no final o Pérsio acabou morrendo petrificado pelo Gorgonião da Medusa Pérsio reencarnou como Heracles e continuou a sua mesmo modus operante de matando todo mundo com o sangue envenenado da Hidra quem vive pela espada morre pela espada o Heracles acabou morrendo envenenado pelo sangue do Centauronés que foi envenenada pela Hidra mas mesmo depois que o Heracles morreu o Euristeu não descansou e ainda assim queria matar os Heráclidas como o Will e a Macária que se esconderam na cidade de Atenas a Macária foi sacrificada para Persephone e o Will conseguiu matar o Euristeu e ele se casou com a Iole depois disso e qual foi o fim que o Orion teve? o Orion o amante de Ártemis de reencarnação de Endimião ele foi assassinado pelo Apolo pois o Apolo queria que Ártemis se mantivesse virgem então o Apolo pediu que o Ares se transformasse num escorpião para ferroar o Orion e assim o Orion morreu ferroado é por isso que a constelação de Orion ela está em oposição ao escorpião por causa desse antagonismo entre o Orion e o escorpião e morrer envenenado vai ser o mesmo destino de Ganymedes pois a Hera ela tinha um ciúmes mortal do relacionamento entre Zeus e Ganymedes e a Hera vai matar o Ganymedes com o veneno de Ophiocos Caidracon o veneno de serpente ou de dragão ou de serpentário é por isso que os tótens de Enilcus e Orion são serpentes porque a serpente ela dá o veneno que matou o Ganymedes e o capanha do Heracles o Técio que foi um dos que participou da Amazona Maquia matando covardemente as Amazonas vai ser assassinado pelo rei Licomedes da ilha de Esquiro em que o Licomedes vai empurrar o Técio de um precipício então o Técio vai morrer exatamente do mesmo jeito que o pai de Técio morreu o Egeo que morreu se arremessando de um precipício então essa é a minha descrição de personalidade para quem tem o Sol posicionado no Zodíaco de Touro essas pessoas elas são famintas porque o Sol em Touro provoca Kishudita avastar e elas são adormecidas porque o Sol em Touro provoca Sushubti avastar com isso eu gostaria de fechar muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima tchau Tchau